Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente. Veja que receita quentinha que tá saindo do forno aqui pra vocês. O salgado maravilhoso. Pensa num salgado gostoso, um salgado super diferente aí com os recheios, gente. Que é uma delícia, vai agradar todo mundo aí. Muito bom pra você ganhar o dinheirinho aí, ele é complementar a sua renda. Quem que não precisa do dinheirinho, né? Então vamos perder tempo não e vamos à receita, vamos lá. Bem pessoal, vamos começar aqui então pela massa. A gente vai precisar aqui de 300 ml de água. Essa água está bem morna, viu gente? Bem morninha pra ajudar aí na fermentação. Tenho aqui 100 ml de óleo, óleo de soja comum. Vamos colocar o açúcar, né? O açúcar aí pra dar qualidade à massa. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar e vamos aqui com o sal. O sal são apenas meia colher de sopa. E o fermento, né? O fermento granulado, fermento pra pão. Vou usar aqui uma colher de sopa que vem cheia, equivale aí mais ou menos 10 gramas, né? Que é aquele sachê pequenininho que vende aí no supermercado. Pode usar um sachê daquele que vai dar certinho. Vamos diluir aqui um pouquinho com a mão, né? Que é mão na massa mesmo, sem frescura. Vamos já com a farinha de trigo. Farinha de trigo sempre aos poucos. Nunca coloque aí de uma vez pra não passar aí da conta, né? E agora é só ir mexendo mesmo e colocando, adicionando. Não tem necessidade de sovar. A gente vai só misturar, dar uma pequena amassadinha quando der o ponto. Vou colocando farinha aqui até dar o ponto. Depois eu fumo pra vocês a quantidade exata aí que eu usei. Sempre colocando aos pouquinhos. A gente terminando aqui de dar o ponto à massa, né? A gente vai dar aqui só uma pequena amassadinha. Veja que ficou uma massa bem firme, né? Bem durinha. Eu usei aí exatamente 600 gramas de farinha de trigo. Vamos fazer aqui uma bolinha. Colocar aqui no centro da bacia. E vamos tampar com pano. Deixar descansar aí por pelo menos 15 minutos. Mas passaram aí cerca de 15 minutos. A massa cresceu, né? Tá bem bonita. Vamos tirar aqui uma parte. E vamos reservar a outra aqui que eu abri só uma parte. Farinha, né? Farinha aí a bancada. Vamos abrir a massa aqui mais comprida, né? Vamos modelar ela aqui mais de comprida. É uma massa bem maleável, né? Muito fácil aí de abrir. Vamos pegar aqui o rolo. Vamos abrir ela de comprida, pra ela ficar mais comprida. Com cerca aí de 3 milímetros de espessura. Começou a ficar ruim pra abrir, é só virar. Vira que vai abrir com facilidade. Sempre fariando, né? Isso aqui mesmo, quem nunca fez salgado na vida, vai conseguir fazer e vai ficar bom. Vamos virar novamente. E vamos abrir, até ficar na espessura de 3 milímetros. Bem terminando aqui de abrir, né? Uma espessura excelente aqui. Então vamos, primeiramente, eliminar aqui essas pontas, né? Geralmente essas bordas com massa aberta no rolo, elas ficam mais grossas as bordas. Então vamos eliminar as bordas, essas pontinhas de massa, a gente junta com outra massa e depois abre novamente. Eu tenho aqui o queijo mussarela. Eu parti uma fatia de queijo ao meio. A gente vai fazer só a metade aqui da mussarela. A gente coloca a mussarela média, né? E corta da largura aqui da mussarela. Eu tenho aqui carne moída, né? Carne moída refogada com tomate. Nem mostrei fazendo, que é super simples, é só refogar mesmo com tomate. Vamos espalhar aqui. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, pra carne ficar mais pastosa assim, ela não ficar aí esfarelando aí, né? E pra ficar bem juntinha desse jeito aqui, é só você adicionar uma colher de farinha de trigo. Enquanto a carne estiver quase pronta, ainda tem aqui o caldinho, você espalha aí uma colher de farinha de trigo. E deixa eu cozinhar um pouquinho pra carne ficar desse jeito aqui. Eu tenho aqui linguiça calabresa, gente. Comprei essa linguiça calabresa aqui dessa fininha e cortei os pedaços, né? E só ferventei ela, pus uma água quente e vamos colocar aqui. E vamos enrolar. Esse salgado, gente, é uma delícia. Aquele salgado que chama a atenção, né? Se chega na na chonete, a pessoa chega de longe e vê o salgado, né? Chama bastante atenção. Vamos tirar aqui o excesso. A pontinha aqui que sobrou. Vou pegar na mão aqui pra vocês verem o quanto fica bonito. Sempre deixo as pontas da linguiça pra fora, né? Pra ficar bem evidente que tem, né? A linguiça. Então, vamos fazer aqui mais um. Colocou aqui a fatia do moçalara, lembrando que é só meia fatia, né? Que você colocar uma fatia inteira, o salgado vai ficar grande demais, né? Fica inviável aí pra vender. E vamos espalhar a carne, que vai mais ou menos aí umas duas colheres de carne, né? Em cada salgado. Só pra ficar bem recheado, né? Nada de salgado e mal recheado, né? Ninguém merece. E vamos colocar a linguiça e enrolar. Quem não gostar de linguiça calabresa, não quiser fazer com calabresa, né? Porque geralmente a gente faz pra vender, não é só pra gente comer. Então, às vezes se você não quer fazer com linguiça calabresa, ou se você quiser variar também, você pode colocar salsicha. Faça um pouco de salsicha, um pouco de linguiça calabresa, mas experimente fazer com a linguiça calabresa. Fica muito saboroso, fica muito bom. Tem que esse salgado que a gente come e fica satisfeito, né? Você vai ficar bem cheio, porque a linguiça calabresa é bem forte, né? Tem carne, queijo, é um salgado excelente aí pra você vender aí na sua lanchonete, né? Na sua padaria, no seu comércio aí. E pro pessoal que vende na rua, né? É muita gente que me pede dicas aqui, gente, de salgados pra vender na rua. Pessoal que vende no sinal, né? Sai aí com as cartas de isopor, vende na porta aí de colégio, de faculdades, né? De empresas, principalmente na parte da manhã. Muita gente que me pede dicas, pessoas que me mandam até e-mail aí com dicas, né? E esse salgado aqui é um desses bons pra você vender dessa forma. Vamos colocando aqui. Eu acho que não ficou dúvida nenhuma, né? Super fácil de fazer. Então eu vou fazer mais alguns aqui pra dar uma formada aí pra gente assar, né? Eu vou mostrar pra vocês aí a maneira ideal de assar a temperatura do forno, né? Bom, vamos lá. Eu tô terminando de fazer aqui a quantidade aqui que dá pra encher uma forma. Vamos já enrolar esse último aqui. Bom, salgado muito fácil. Isso aqui em poucos minutos você consegue fazer aí vários, né? Você pode abrir a massa inteira, a massa grande aí. E cortar e fazer vários de uma vez, né? Eu fiz aqui aos poucos pra ficar bom pra mostrar pra vocês. Então vamos trazer aqui com a assadeira. Eu não vou untar essa assadeira, não tem necessidade de untar. E se untar também, vamos colocar assim de talvez. Se untar também, o salgado fica deslizando. Esse salgado aqui não prega muito. Então vamos colocar aqui sem untar mesmo. Vamos arrumar aqui. Deixar aí uma distância razoável um do outro, né? Pra ele crescer aqui um pouquinho. Bem arrumadinho, vamos passar gemas, né? Tem aqui gemas de ovos, né? Vamos bater aqui um pouquinho. E vemos, vamos passar gemas bem passadinho, bem caprichado, né? Pra ficar bonito. Isso aqui que vai dar o brilho no salgado. O salgado fica bem bonito aí na sua estufa aí da sua lachonete. E a gente vai passar gemas e não vai assar agora. O salgado terminou de fazer. Então a massa tá cansada. Se você assair aqui agora, ele não vai ficar um salgado bonito. Então a gente vai deixar descansar aqui por mais alguns minutos. Depende aí muito da temperatura do dia, né? Se o dia estiver quente, poucos minutos, ele dá uma crescidinha aqui. Tá bom pra assar. Se o dia tá mais frio, vai demorar mais um pouquinho. Mas no geral aí, não precisa de ficar mais do que 10 minutos. E você não pode tampar, porque já passou a gema. Se você tampar, vai pregar aí, né? Se for com o plástico ou pano, vai acabar pregando aí. Então vamos deixar dessa forma aqui mesmo. Deixa eu chegar isso pra cá e vamos esperar crescer. Pelo menos um pouquinho aí. Bem, pessoal, se passaram aí cerca de 15 minutos, né? O salgado cresceu um pouquinho, então tá ótimo aqui pra gente levar pro forno. Eu já deixei o forno pré-aquecendo. Eu vou mostrar pra vocês a temperatura. Eu regulei aqui o forno em 200 graus. Regulado aqui a parte inferior no médio e a parte superior também no médio, né? Então é um forno médio aí, se for assar no fogão a gás, liga no fogo médio, fica ótimo também. Liga no médio e deixa aquecer aí por uns 10 minutinhos e coloca, que vai ficar ótimo. É um salgado muito, muito fácil de assar. Só espera aí ficar douradinho e bonito. Então vamos aguardar. Bem, pessoal, nossos salgados já estão assados, né? Olha que cor bonita que ficou. Ficou aí no forno aí por 15 minutos, né? Ficou maravilhoso. Veja que salgado bonito, né? Vou mostrar pro baixo pra vocês, assadinho pro baixo. Um salgado super fofinho, uma massa fofinha, né? Isso aqui, gente, é daqueles salgados que se vendem sozinhos, né? Pessoa vê-la aí na sua estufa e fala, eu quero é desse, né? Que já vê o recheio. Esse tipo de salgado é muito bom pra vender, muito bom. Chama bastante atenção mesmo, né? Uma sugestão de preço que eu vou dar pra vocês aqui é entre 6 e 7 reais. Salgado não pode vender por menos que é isso hoje. Porque tá tudo muito caro. Então entre 6 e 7 reais aí tá ótimo. Às vezes em alguns lugares até mais, né? Depende muito aí do preço que eu tiver as coisas por aí, né? A carne aqui na minha cidade deu uma caída no preço. Comprei carne hoje de 20 reais o quilo. Então já tá melhor, né? Um pouquinho, né? Então vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Tô aqui esperando pra experimentar esse salgado aqui. Esse salgado aqui é um dos mais saborosos que tem, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos tacar pimenta, né? Pimenta tinha que estar aqui. Não vou comer sem pimenta de jeito nenhum. Vamos tacar pimenta aqui. Vamos tacar pimenta sem dó, gente. Ah, mas isso aqui vai ficar muito bom. Não tenha dúvida. Vamos tacar muito também. O que eu quero é queimar a boca aqui hoje. Porque quanto mais queima, mais gostoso fica, né? Minha boca enche d'água, gente. Eu juro pra vocês. Enche d'água. Então vamos experimentar, né? O que que é isso? Tá muito bom. Que salgado. Uma delícia de salgado. Mas é muito gostoso. Essa linguiça calabresa é boa demais. O que que é isso? Mas como eu disse no início, né? Se a pessoa não quiser fazer com linguiça calabresa, pode colocar a salsicha no lugar. Fica bom também. Mas a linguiça é muito boa. Uma delícia, gente. Uma maravilha. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vai embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou tacar pimenta aqui. Vou comer tudo. Que tá muito bom. Vamos lá. Tchau.